Música Secretário-Geral G7 Plus, acompanha o seu reitor Ueditelli, convida o presidente eleito José Ramos Horta a participar e a conferência internacional com a BAPAS. Música A iniciativa ainda organiza a conferência internacional com a BAPAS no estado durante 20 anos de experiência Timor-Leste em Miami. Música O G7 Plus é pioneiro, doador, inspirador para o G7 Plus. Música A conferência também, a minha mãe convida, seu excelente senhor presidente, nesse caso presidente eleito, mas depois de tomar posse, se sair presidente da república e apresentar-se com a conferência de 23 de maio e a campus Herá. Evento muito importante também, comemora 20 anos da restauração e independência e torna tempo para o Itarê, ralo balanço, ralo reflexão com 20 anos de desafios que a gente enfrenta durante a trajetória de desenvolvimento. A gente vai ter uma vez mais magistrados e queiramos para a UNE, rana valor e atalha para os dinâmicos. A comunidade internacional e internacional, a Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia, a Ucrânia e a Ucrânia. A comunidade internacional e internacional, a Ucrânia, 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 Obrigado.